Se prepare, sente-se em sua poltrona, se acolchegue e prepare o seu coração para as emoções que você vai viver a partir de agora, porque no ar está o Rancho da Saudade. Bom, como já foi anunciado, já falei e confirmo, eles estão comigo aqui, na minha esquerda o milionário e na minha direita o Zé Rico. Zé, uma coisa para mim, é uma marca, vocês tem essa marca, milionário Zé Rico, eu fico olhando aqui as correntes, os anéis, faz parte do visual de vocês, se vocês entrarem no palco sem isso, a gente não vai conhecer, faz parte. É sério. Quanto tempo que leva para vocês se arrumarem mesmo para ficar pronto para o show? Ah, rapidinho. É rápido? Ixi, rapidinho. Não vai nem três horas. Deve demorar um pouco, né? Porque tem que escolher a roupa. É, demora uma meia hora. Uma meia hora, né? Uma meia hora, bem. Aí vocês se aprontam no hotel ou se aprontam no camarim? Não, não, a gente troca no hotel. No hotel, já vai pronto. Não, troca não, a gente vira a roupa no avesso, no avesso e vai para o show. Agora, desses anéis que você usa, Zé, tem algum que é especial assim? Tem. Que você ganhou de alguém? Olha aqui, ó. Se der uma pegada, você vai perceber. Já vi, é de Nossa Senhora. Olha aqui, ó. Já vi, é aqui. Nossa, que anel bonito. Pode fazer um take aqui. Olha que bacana. É Nossa Senhora Aparecida. Para ele nunca esquecer quem está acima dele. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Vamos cantar, então. Ué, faz para a gente aí. Deixa eu ver aqui. É um popurri, né? 60 dias apaixonado, linda morena e saudade minha terra. É com a gente mesmo. É com vocês mesmo? É com nós mesmo. Vai lá, milionário. Chega mais é rico. Cadê os aplausos desse povo? Vai. Oh, meu Deus do céu. Isso é paixão para mais de quilômetros. Oi, morena, morena, eu te amo e como te amo. Oi, linda morena. Morena, morena de campo grande, eu te amo. Daqui eu fui embora, mas voltei. Voltei porque não consigo viver sem ela. Esta paixão que toma conta do meu bem. Já fiz de tudo pra esquecê-la e não consigo. Você precisa voltar comigo e dar um jeito na minha vida. O amor é lindo, decide sempre fidelidade. Você julga, mas tem saudade deste seu homem apaixonado. E quem me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, paulistia do meu coração. Lá pro meu ser, não, eu quero voltar. Ver a madrugada, conta passarada. Fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão. Cortando o escadrão, saio a dar no par. E vou escutando o gato e perrando, saio a cantando, no gírio de divás. Por nossa senhora, meu ser tão querido. Vivo arrependido por ter deixado esta nova vida. Aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém que diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu vivo com pena, mas esta morena não sabe esse tema que eu fiz o diabo. Tô aqui cantando e tô te escutando. Alguém está chorando com o rato ligado. Oh, Mato Grosso do Sul. Viajando pra Mato Grosso, a parecida do Taboá. Conheci uma morena que me deixou amarrar. Deixei a linda pequena, por Deus confesso que estou solado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. Sessenta dias apaixonado. Dois meses de um dia, um dela eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passaram louco, é no topo que eu amordo. Sessenta dias apaixonado. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto bem despedaçado. O pranto rola depressa, no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a parecida do Taboá. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. Sessenta dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. Sessenta dias apaixonado. Milionário Zé Rico, dá uma olhada agora lá no vídeo. Vocês vão acompanhar agora o VT que a nossa produção preparou especialmente pra vocês. Falando da carreira de vocês, os sucessos, as dificuldades e tudo mais. Alô, roda o VT. E chegou o momento mais esperado pelos telespectadores do Terra da Padroeira. O último rancho da saudade de 2014 abre suas portas pra eles. A dupla que ultrapassa quatro décadas de carreira. As gargantas de ouro do Brasil. Milionário José Rico. Para contar essa história, o Rancho da Saudade fará uma viagem pelo tempo, voltando no ano de 1970. A moda era a calça boca de sino. O herói do automobilismo era Emerson Fittipaldi. Na vitrola, rodava secos e molhados. Sob o governo Médici, o país talvez vivesse a maior repressão já imposta pelo regime militar. Mas também era um momento crucial para a história da música sertaneja. No ano de 1970, o destino tratou de unir Romeu Januário de Matos a José Alves dos Santos para formar a maior dupla sertaneja da atualidade. Milionário e José Rico. Nascido em Monte Santo, Minas Gerais, no dia 4 de janeiro de 1940, Romeu trabalhou como pedreiro, garçom e pintor. Mas era através de sua mãe que ele se permitia sonhar. Ouvindo a cantar, Romeu aprendeu sozinho a ser um dos mais famosos cantores do Brasil. Eu nasci no sertão pernambucano e me criei num cantinho do norte do Paraná, que chama-se Terra Rica, onde eu me criei desde garoto. E eu recebi o nome de José Rico pela minha cidade, que chama Terra Rica. Por ter sido criado em Terra Rica, no Paraná, recebeu de um padre o apelido de José Rico. O nome lhe agradou e ele registrou em cartório. Eu conheci o José Rico em 1970, em São Paulo. Milionário que já havia tido oito parceiros antes de José Rico, adotou este nome em alusão ao carnê do baú do apresentador Silvio Santos. Nós vamos apresentar agora, daqui do nosso comercial, o nosso carnê milionário. Aí era ele. Eu falei, olha o nome aí, o milionário. O primeiro disco da dupla chamou-se Matéria Paga. Nessa época, a perseverança e a fé foram determinantes para que as coisas acontecessem. É que o negócio é o seguinte, que eu sou de uma dupla sertaneja e eu sou artista, sabe? Artista. Eles não eram conhecidos, não tinham dinheiro para pagar a gravação, nem para a divulgação. Tampouco tinham trabalho de apoio. Zé Rico emprestou o dinheiro de um amigo para gravar o disco. Arregaçaram as mangas e, por conta própria, levaram seu disco de emissora em emissora. E aí, o que aconteceu? A dupla acumula cerca de 30 álbuns lançados e mais de 30 milhões de cópias vendidas. Mais tarde, a música Estrada da Vida trouxe a consagração definitiva. Gravaram dois DVDs e dois filmes, A Estrada da Vida e Sonhei com Você. A riqueza de detalhes, a afinação nas vozes, a genialidade nas composições e a humildade no tratamento resultaram em um sucesso explosivo. Mais uma vez, amigos, obrigado por tudo. A dupla chegou a se apresentar até mesmo na China. O Terra da Padroeira traz até você as gargantas de ouro do Brasil. Milionário e José Rico são nossos convidados de hoje para o quadro Rancho da Saudade. Como eu poderia dar a ela essa carta com o meu Deus? Ficou muito bom o vídeo, gostei. Muito bom. O Zé, o dinheiro que você emprestou, você já pagou? Rapaz, eu falei para o milionário pagar. Não sei se ele pagou não. Essa pessoa nos ajudou muito. O Zé já falou no começo do programa, ao lado do milionário, no início da carreira deles, eles passaram aqui por Aparecida. Passamos. Para pedir a proteção de Nossa Senhora. Vamos até a Sala dos Milagres. Vamos até a Sala dos Milagres. Todos os lançamentos nossos, feitos, todos os lançamentos, nós tínhamos a obrigação de levar um disco e deixar lá na Sala dos Milagres. Olha que bacana. Olha, pode aplaudir, gente. É um gesto de agradecimento pelo sucesso alcançado, claro, pelo trabalho desses homens, pessoas simples, são humildes. No VT, retratou muito bem isso. A humildade também ajudou no crescimento da carreira de vocês. São trabalhadores. Não sei o milionário, mas o Zé era pintor, né, Zé? Eu também trabalhei de pintor, mas eu joguei futebol. Os dois eram pintores? Os dois. Eu joguei futebol no passado. Trabalhei na roça, né? Ainda no Paraná, café. Na colheita de café? Sim. Não, plantando café, colhendo. E eu tive essa graça de aprender a trabalhar com tudo um pouquinho. Trabalhei com trator e daí por... Tratorista também? Sim, sim. Isso aí até hoje eu faço. Eu também tenho, hoje eu tenho trator na fazenda, temos vários tratores. E eu, de vez em quando, eu dou uma subidinha lá e dou uma treinada. Mas antes do sucesso, trabalhava na roça? Não, trabalhava na roça, tá enxada mesmo. Enxada? Tá enxada. Foi pintor, foi trabalhador rural? Pintor. Aí eu mudei pra São Paulo, aí a vida mudou. Fui até guarda noturno, lá na Vila Carrão. Guarda noturno? Guarda noturno, daquele subiozinho assim, ó. Começava às 11 horas até às 6 da manhã. Assobiando. Na Vila Carrão. E hoje são esses homens que nós conhecemos, essas figuras públicas, respeitadíssimas, queridíssimas por todos nós. Nós temos que agradecer. Obrigado por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo pela nossa querida música sertaneja. Vocês são exemplos pra todos nós. Nós que estamos começando agora, que almejamos um dia estar lá em cima também. A gente tem vocês como exemplo. Gozado, Kleber. A vida, ela é tão importante. Às vezes as pessoas não valorizam tanto e não mostram as coisas à realidade. Mas uma coisa eu posso ter certeza. Amigos, hoje nós temos amigos duplas que eles sempre procuram se espelhar na gente. Eu como milionário. Mas antes, amigos, nós também fazíamos isso. Vocês se espelharam em quem? Sim, olha, por exemplo, Tibagi Miltinho, Pedro Bento, Zé da Estrada, Tião Carreiro e Pardinho, Caçule e Maninheiro, Nenete e Dorinho, tinha tantos outros. Olha, gente, só nome top, hein? Dos antigos aí, puxa aí. Então, hoje nós temos, assim, aquela lembrança gostosa de dizer que nós, da melhor maneira, representando a música, a gente sempre participando. Eu aprendi a cantar, amigos, com o Miltinho Rodrigues, da dupla Tibagi Miltinho. Tibagi Miltinho. Com o marinheiro, que fazia a primeira voz para o Caçule e Maninheiro. E tinha o Marrueiro, não tinha? Não, aí já era o Suline e Marrueiro, outra dupla, né? Era outra dupla, Suline e Marrueiro. Exato, com o próprio Zé da Estrada, eu aprendi muitas coisas cantando. Então, a gente hoje, nós agradecemos e devemos também, uma boa parte de tudo que nós estamos vivendo, o começo nosso com essas pessoas que nos deram forças, né? Para que a gente pudesse seguir a arte. E hoje nós agradecemos a Deus e mais uma vez dizendo, Nós pedimos e fomos atendidos a nossa mãe de misericórdia, que é a nossa chefe, que é a Nossa Senhora Aparecida. Bom, Leonardo. Oi. O Tonho está chamando nós, mas o Tonho quer falar com a gente lá. É. É, vamos chamar o Tonho? O Tonho. O Tonho. O Tonho. Tonho. Chega, mãe. O Tonho. Ai, o seu creme. Falei que eu estava chegando, seu creme. Olha quanta gente. Oi, gente. Tudo bom? Eu sou fã, meu amigo. Obrigado. O senhor gosta de milionários, é rico? Gosto de maria. Eu assisto a tudo. Oi, seu creme. Olha, eu estou aqui nesse programa tão especial que é a terra da padroeira, ainda mais especial de Natal, com os gargantas de ouro do Brasil, milionários é rico. E eu, e todo esse povo que está aqui no Santuário Nacional, quer ouvir agora, nesse exato momento, um pupurri com... Milionários é rico! Opa! Mas esse Tonho sempre aprontando. Vou falar uma coisa pra você, viu? Meu Deus do céu. Agora o povo lá, viu, Milionários é rico? Vocês viram, né? A música é expedir lá. Só modão. Só modão. Só modão. Vai lá. Vamos lá. Com a gente mesmo. O palco é de vocês. Vambora. Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de Abrir O jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vir a relato Temporal apaga o corpo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem fica o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é viver Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em oitocentos casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você se esqueceu É minha decisão Descita Se vai fora Se vai fora Ou ficar com mim Se vai me respeitar Como marinho Pois desse jeito Não estou aguentando Descita Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar O colírio Pra enxergar o quanto ainda tem O meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Quem gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer um vinteiro Nas demandas que tive na vida O dinheiro O dinheiro me fez vencedor Mas agora E que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar É isto aí, amigo Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso, não sou comparte Confesso, não sou comparte Sempre fiz meu papel de homem Não matei Não matei E nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal Pelo tribunal Pelo tribunal Pelo tribunal Pelo tribunal Pelo tribunal Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo Sofrer De paixão Estou quase morrendo Quem viveu comigo Não me deu valor Sou eu Sou eu que vivo sofrendo De despeito estou quase morrendo Por eu ser um condenado do amor Cadê os aplausos? Aeita! Veio pra cá vocês dois, finalizando o quadro Rancho da Saudade Milionários Henrico Oi Deixa eu ver o que a produção preparou pra vocês aqui Nesse último poporri de vocês Antes deixa eu mais esse poporri Tem que vender um showzinho também, né? Opa! É, o que vai estar? Falar nisso, o Tonho tá só faturando O Tonho, é, tá vendo? É, deixa eu ver Viajando bem, graças a Deus Dia 17 de janeiro Tá fechado já em São Sebastião da Bela Vista Em Minas Gerais Um abraço ao prefeito Augusto O secretário William Um abraço para o Patrick também Alô meus amigos de Navegantes Santa Catarina O padre Fábio O prefeito Roberto O Sérgio que é o secretário de Turismo Grande abraço pra vocês aí, viu? Andradas, Minas Gerais O prefeito Aliás, prefeito O padre Simão São Braz do Soaçu E o prefeito Elias Nosso carinho Gente, pra falar conosco O telefone é o 35-9858-2583 Pode acessar também a nossa página no Facebook Tá bombando a nossa página, aliás Obrigado por você estar conosco lá É apresentador Cleber Oliveira E o nosso Instagram Como diz o Tonho É o estragano É o estragano É Cleber Oliveira Underline TP TP é abreviação de terra da padroeira Então é só você colocar o Cleber Oliveira Com K Underline TP Bom Nesse poporri de vocês Deixa eu ver aqui Canção de um amor distante Pombinha mensageira E vá pro inferno com o seu amor Rapaz do céu Só moda boa Vai lá É com vocês Eu vivo recortando com saudade Os beijos que te dei com emoção Naquela noite cheia de ternura Quando entregaste a mim teu coração Em sonho eu te vejo em meus braços Pedindo para nunca te deixar Dizendo essas palavras como vida Amor doce ilusão do meu sonho Eu deixei lá na fronzeira A mulher dos meus amores Mais formosa que as cores Ter sorriso sem dó Eu senti não sei ser Minha deusa prometida Nada mais me serve a vida Se um dia me perder Eu sempre não sei viver 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 Oh, saudade Oh, com minha mensageira Leve para minha amada Esta carta apaixonada Que chorando Liga pra minha querida Que eu só Eu pergunto E pergunto Solução Do que mal foi Que cometi Boa vida Essa bombinha Antes que a noite apareça Antes que me enlouqueça Por favor Esteja aqui Se trouxer boas notícias Esta só Então eu penso E se não for o que penso Sei que não vou resistir Quando ela abrir a carta Vai notar Por o encierro Diga que nesse besterro Foi chorando O que escrevi Os borrões Foram meus prantos Que caíram Sobre as letras E os erros São memórias Que por ela Eu perdi Com certeza Ela entende Meu estado Mal escuta Não contem Frases bonitas Mas falei O que senti Diga que estou Sofrendo Por viver Assim ausente Me amo Loucamente Desde quando Do ver Do ver Watim Do ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.